Música Venho devagar o amor que recebi Pai, eu sinto muito feliz Venho te agradecer Com meu coração aberto Te entretei É o mal e o mal Me sentir em tuas mãos Sei que nada é mais seguro Teu amor é infinito Santo é Pai, santo é teu nome Eu dominei sobre terra e sobre céu Mãe, santo é teu nome Tu és bom, tu és amor, tu és fiel Mãe, santo é teu nome Tu és bom, tu és amor, tu és fiel Mãe, santo é teu nome Vem te agradecer Meu coração amém Vem te ver É uma luta Me sentindo as mãos Sem glória vai ser Mãe, santo é teu nome Tu domina, santo é teu nome Tu domina, santo é teu nome Sem, 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 santo é teu nome Sem, 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 santo é teu nome Santo, santo, santo é teu nome Santo, 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 santo é teu nome Meu domínio é sobre terra, sobre céu Tu és o mar, santo é teu pobre Tu és bom, tu és, tu és, tu és, tu és Tu és o mar!